Mas a gente vai subindo o ritmo, viu? Aliás, nós vamos fazer uma viagem Na música popular brasileira Desde a música Raiz até o MPB Até esse sertanejo mais moderno E a nossa música própria Um dia você vai procurar Cumprir Arrependida me pedindo Pra voltar A gente só dá valor Depois que perde um grande amor E amor igual meu É difícil de encontrar Um dia você vai procurar